Gabriela foi a uma lanchonete e comprou 4 tapiocas e 2 latas de refrigerantes pagando 20 reais. Márcia também foi nessa lanchonete e comprou 3 tapiocas e 3 latas de refrigerantes pagando um total de 18 reais. Todas as tapiocas nessa lanchonete possuem o mesmo valor, assim como as latas de refrigerantes. Qual é o preço da tapioca nessa lanchonete? O que você vai pensar aqui? Você tem aqui tapioca e refrigerante e está querendo saber, está querendo descobrir um valor. Bom, se eu quero descobrir valor, você vai pensar em x, você vai pensar em equação. Mas como aqui eu vou ter valor de tapioca e valor de refrigerante, temos então dois valores diferentes desconhecidos. Então você vai lembrar de sistema de equação. Vamos montar isso aqui primeiro? Vamos chamar tapioca de T, vamos chamar refrigerante de R. Vê se pode ser assim, olha, eu tenho 4 tapiocas mais 2 latas de refrigerante. Isso vai dar 20 reais. Não preciso colocar vírgula 0,0, né meu filho? Por quê? Porque 0 depois da vírgula não conta com nada. Bom, então estamos aqui com a nossa primeira equação. Olha, 4 tapiocas mais 2 latas de refrigerante deu 20 reais. Tá, filé. O que mais, hein? 3 tapiocas mais 3 latas de refrigerante vai dar quanto? 18 reais. Blim, blam. Sistema de equação. É ou não é? E aí, quer fazer isso aqui como, hein? Bom, eu vou fazer por adição, certo? Vamos lá então? Posso fazer o que aqui? Eu poderia até dividir isso aqui por 2 para ficar 2T mais R mais 10. Mas vamos fazer assim. Eu vou aumentar essa equação por 3 e vou aumentar essa equação por 4. Vamos aumentar? 4T vezes 3, 12T. 2R vezes 3, 6R. 20 vezes 3, 60. Blim, blam. O que eu fiz aqui, hein? Eu aumentei minha primeira equação por 3. Agora eu vou aumentar a segunda equação por 4. 3T vezes 4, 12T. 3R vezes 4, 12R. E 18 vezes 4, 72. Pronto. Observe que quando você aumentou a equação de cima pelo primeiro aqui valor de baixo, e eu aumentei a equação de baixo pelo primeiro valor aqui de cima, o que aconteceu? Você igualou aqui, ó, esses números. Uma vez que você iguala os números, basta agora que eles sejam com sinais diferentes. Aqui é positivo, aqui é positivo. O que eu posso fazer aqui, então? Eu posso multiplicar isso aqui tudo por menos 1. Ou seja, eu multiplicaria isso daqui por menos 4. Tá. De um modo geral, aqui é mais, vai virar menos. Aqui é mais, vai virar menos. E aqui é mais, vai virar menos. Agora você faz isso aqui, ó. Você efetua. 12T menos 12T, já era, zerou. 6R menos 12R, Eu vou ficar com menos 6R. E 60 menos 72 vai dar menos 12. Prontinho. Você tem menos 6R igual a menos 12. Como você não quer R negativo, você multiplica aqui por menos 1, ou seja, troca o sinal de tudo. Aqui era menos, vira mais. E aqui era menos, vira mais também. Bom, 6R, ou seja, 6 latas de refrigerantes, deu 12 reais. Então você já sabe que cada lata é quanto? Isso daí. É só você pegar esse 6 que está aqui e jogar lá para baixo. É ou não é? Então vai ficar R igual a 12 dividido por 6. R é igual a 2. O que é R, hein? É o valor do refrigerante. Mas não é isso que ele quer? Ele quer o valor da tapioca. Então vamos lá. O que você vai fazer? Pegue uma equação. Vou pegar aqui de cima. Eu vou pegar então 4 tapiocas mais 2 refrigerantes é igual a 20 reais. Mas eu já sei o valor do refrigerante. O que é que eu posso fazer aqui então? Eu posso fazer é substituir o refrigerante pelo valor dele. E o valor dele é quanto? 2 reais. Tenho então que 4 tapiocas mais 2 refrigerantes e cada refrigerante custa 2 reais? 2 vezes 2, 4. Tenho então que 4 tapiocas mais 4 reais é igual a 20 reais. O que você vai fazer com esse 4 aqui? Isso aí. Então eu tenho 20, estava somando, veio para cá, subi, traindo. 20 menos 4, 16. 4 tapiocas, você vai pagar 16 reais por elas. Quanto é que é cada tapioca, hein? Você vai pegar o 4 e jogar aqui para baixo. Então eu tenho 16 dividido por 4, 4. O que significa isso? Que o valor de cada tapioca é 4 reais. Ou seja, a opção B. Bom, isso aqui é o caminho 2, né? Você poderia ter feito isso daqui pelo caminho 3. Bom, isso aqui é o caminho 3.